Que estila! As moças da Gretchen, não é nome do Chacrinha? Tem do Chacrinha? E aí, como é a música? Qual é a música do momento? Vai, balança, balança, nunca ouvi falar Bala, Gretchen Vou botar a placa de venza nessa casa Vai! Magão Ah, um beijo Ei, fala que negócio que fala com o jurandinho e todos, vai Que a gente fala com o jurandinho e todos, fala aí Não, um beijo pro meu primo, pra minha prima Ah, um beijo, um beijo pro meu beijo Beijo O pessoal não é da Guaiúba, não, da Guanabir E um abraço Peço a todo mundo aqui, parabéns E esse bebêzinho é isso Obrigado Obrigado Obrigado